Fala comigo, fellas! E aí, fellas, como é que vocês estão? Suave na nave? O que é isso? Que fumaça é essa aqui, senhor? Pegando fogo aí E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Sabatou, né, mano? Hoje é dia de quê? De vídeo top! Daquele jeito que vocês gostam! Tem que calibrar esse pneu, velho! Troquei o pneu traseiro, mas eu acho que a calibragem está muito alta, mano! Dá uma olhada nesse ângulo aqui Estão achando que esse ângulo aqui está meio esquisito Apertar aqui Deixa eu ver aqui Aí Deus abençoe nosso rolê aí Vamos que vamos Marcha na boneca Deixa muito like aí, Fela Se inscreva no canal Vamos que vamos Vou ver se eu faço uns videozão com o piloto Pio hoje Vou lá na Kawasaki Ver se tem novidades E as vezes esses quatro, hein? Será que chega contra aqui, hein? Ô, aquela moto vai fazer sucesso, hein, mano? Uma moto quatro cilindros Quatrocento cilindrada, mano Dois demais, viu? Eu tava vendo um vídeo Ela batendo quatrocentos e cinquenta por hora Eu falei, que isso? Quatrocento cilindrados? Meu pneu tá com cilindros Meu pneu tá com cera ainda, mano Então eu tomei Cabreiro aqui Entrando nas curvas um pouco mais Suave, né? Vamos até dar uma balançada aqui Vou dar uma esquentada no pneu Tirar um pouco da cera Cera Amanhã eu vou dar um rolezão com a Lute Vou lá no milhão com ela Tempão que ela não leva ela lá Tá doidinha pra ir lá Final de semana passada eu não andei de moto, né? Tava passando mal pra caramba de gripe Não tô cem por cento ainda, mas Já dá pra dar um jet Pega o roco! Rapaziada, eu comprei mais três acessórios pra moto Deve tá pra chegar essa semana agora Que é o paralama de carbono Pra combinar com as asinhas de carbono Comprei um aparato de carbono também Que vai lá na pastilha de freio dianteira Pra fazer o fluxo de ar Ir direto nas pastilhas E comprei esse negócio aqui de gasolina Que não se deixar pra abrir É da hora, viu, mano? Aí chegando tudo essa semana Eu vou filmar instalando o processo Vai ficar top demais, viu? Já tá top, né? Vai ficar mais doido ainda Pô, falar que fez um ano Tá frio, viu? Cê tá doido Amanhã, por exemplo, quando for um milhão Eu não vou cedão, não, velho E cedão nesse frio que tá É o osso Que horas? Tchau 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 O trânsito hoje está bem cheio Sabadão Sabadão TESDX10 TESDX10 Queria fazer testamento de moto que eu nunca fiz né mano? TESDX10 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 O que é isso? Posso que esse cara vai para a esquerda, quer ver? Hoje eu vou fazer muito vídeo top para vocês, mano! Ah, não olha não, né? Só entra Bonitona Viu quanto tempo de vídeo? Quatorze minutos... Quinze, né? Rapaziada, então fica assim, mano! Vou finalizar esse vídeo aqui E aí a gente volta lá na Kawasaki, beleza? Vamos ver se tem alguma novidade lá, fechou? Tamo junto então, marcha! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!